No vídeo de hoje é pedido de um inscrito no canal, eu vou estar ensinando pra vocês como eu estou fazendo um fidget spinner ou um hand spinner usando latinhas de alumínio. Lays agora, em inglês, foi foda demais. Foi da hora. Você vai precisar de uma latinha de alumínio e você vai precisar também de 4 moedinhas de 25 centavos. Eu acho que dá pra fazer com a de 50 centavos também. A de 5 eu acho que não dá muito certo porque ela não tem um peso muito grande. E acho que a de 10 centavos dá pra fazer também. A de 1 real não dá porque ela é muito grande. E também você vai precisar de um clipe de papel. De ferramentas a gente vai precisar de uma tesoura, de uma caneta permanente e de cola quente. Eu vou começar desenhando o formato com o lápis aqui do nosso hand spinner. Então eu vou pegar as 3 moedas, coloco uma aqui e vou deixar uma distância de mais ou menos uns meio mililitros. Dessa maneira. E agora eu vou contornar fazendo um desenho. E aqui eu fiz mais ou menos um morcego aqui no nosso hand spinner. E você pode também tá fazendo outros formatos. Você pode pôr as 3 moedas dessa maneira e você pode só fazer isso aqui. Agora eu vou tá passando uma caneta aqui e depois eu vou tá aqui cortando. E aí você vai ter uma figura com esse formato. Agora o que você vai fazer? Você vai pegar a lata e vai tá abrindo ela tomando muito cuidado pra você não tá cortando a sua mão. E você tem que ter uma placa como essa aqui. E agora com os pedacinhos de fita crepe a gente cola essa figura numa parte da placa. E depois é só cortar. e depois a gente tira o papel e vai ficar desse jeito. Agora a gente tenta deixar essa plaquinha de alumínio o mais quieto possível. E aí vai ficar desse jeito. E agora a gente vai achar o centro certinho dessa plaquinha de alumínio. Eu acho que é mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Não precisa ser tão perfeito assim. E com uma caneta que eu esqueci de falar a gente vai tirar a carga dela e a gente vai cortar um pedacinho dessa parte aqui que não tem tinta de caneta. e a gente vai fazer um furo aqui na latinha pra tá encaixando o tubo de caneta. E aí a gente vai encaixar o tubo da caneta. A gente vai deixar uns dois milímetros pra fora aqui e uns dois milímetros pra fora nessa outra parte. E agora antes da gente tá colando as moedas na plaquinha de alumínio a gente vai tá limpando elas primeiro pra ficar mais bonito. A gente vai pegar um potinho e a gente vai pegar um pouquinho de vinagre. Pode ser qualquer tipo de vinagre. vai jogar ali no potinho e a gente vai pôr o suficiente pra tá dando pra encobrir as moedas. A gente coloca elas lá dentro e a gente pega um pouquinho de sal e joga lá dentro. E agora a gente espera um pouquinho aqui. Depois de ser deixado mais ou menos uns 10 minutos você tira a moeda pra tá lavando. e como você pode ver essa aqui é a moeda que a gente lavou com vinagre e sal e essa aqui é uma moeda comum. E com a cola quente a gente vai colar uma moeda mais ou menos aqui e uma outra moeda aqui. agora a gente pega um pedacinho do clipe corta ele aqui aí você vai pegar uma das moedas vai colocar aqui um pedacinho que a gente cortou do clipe de papel bem no meio da moeda e vai colar com rola quente. E agora você pega e encaixa ali num tubinho de caneta de essa maneira. E agora antes da gente colar a parte de cima a gente vai tá reforçando essa latinha aqui como você pode ver tá meio mole jogando cola quente em volta aqui. E também antes da gente tá colando a parte de cima eu vou tá com uns pedacinhos de fita crepe tampando essas partezinhas aqui pra não tá cortando a mão. Ok, vai ficar desse jeito. Agora a gente pega essa partezinha a gente encaixa ela ali de novo e a gente vai pegar um alicate e vai dobrar o mais próximo dessa parte possível pra um dos lados. E agora você pega a última moeda você pega a cola quente passa a cola quente ali passa um pouquinho na moeda também e você cola ali e pronto agora você segura aqui e você gira vai depender da força como você pode ver tá funcionando perfeitamente o nosso hand spinner e se você quiser deixar a sua sugestão de vídeo é só deixar aí nos comentários. Então é isso aí Guilherminha. Se inscreve-se no canal deixe seu like favorito esse vídeo pra estar divulgando mais ainda compartilhe com seus amigos nas redes sociais curta a fanpage do canal que vai estar na descrição desse vídeo e se você acha que a gente pode mudar alguma coisa no projeto ou no próprio canal deixe nos comentários também. Então é isso aí Guilherminha. Valeu!